Da minha razão, minha sorte anunciada, misteriosamente a lua sobre nada Se eu morrer nessas esquinas, ver o seu olhar Se eu morrer nessas esquinas, ver o seu olhar Se eu morrer por aí, o lado de quem ficarei Se eu morrer por aí, o lado de quem ficarei Uma eema Vem mamacita, doida e meiga, sempre o amado dos fatos E a guerra e as flores do cactos Poema, cinema, cheia, o imédio vai cantar Não sei por que nessa destina, ver o seu olhar Um sangue na fronteira, filósofos curaçam